Pessoal, bom dia. O meu nome é Celso e eu vou falar para vocês sobre drones. Hoje a gente vai falar sobre essa nova tecnologia que está sendo desenvolvida em várias partes do mundo. A gente vai falar um pouco dos desafios e também do que a gente está fazendo aqui no Brasil já. Primeiro um pouquinho sobre mim. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro mecânico aeronáutico, turma Ida 2000, especialista em projeto aeronáutico pela Kansas University. Sou projetista desde 2005 e já fiz modificação em mais de 100 aeronaves aqui no Brasil. Já trabalhei com modificação de aeronaves de pequeno a grande porte para vários fabricantes, desde Embraer, Cessna, Bitcraft, já trabalhei com todas essas grandes marcas. E há três anos atrás a gente entrou definitivamente no mercado de drones, porque a gente já estava vendo que existia uma lacuna muito grande e que quem chegasse primeiro seria capaz de ocupar essa lacuna. O que é o mercado aeronáutico? Para a gente entender o porquê que a gente entrou nesse mercado. A gente como empresa, a gente tem que vislumbrar como que essa empresa vai se perpetuar no tempo. O mercado aeronáutico hoje é um mercado aí de 700 bilhões de dólares ano, é um mercado gigantesco. É verdade que está na mão de poucos players, mas se você entra nesse mercado e você captura uma pequena faixa, 0,1% de 700 bi é coisa demais. Coisa de 700 milhões. Os drones hoje são vanguarda no mercado de aviação, exploram novas tendências e possibilidades, estão promovendo avanços na cadeia de setor. Hoje existe um conceito de drone as a service. O drone está subindo dentro da cadeia de valor, dentro da própria aviação, porque hoje já existem drones que fazem inspeção de aeronaves maiores. Existem drones que vão fazer inspeção das aeronaves de grande porte que pousam em Congonhas, Guarulhos, Dubai, certo? Hoje os grandes players são esses dois caras aqui que sempre em projeto aeronáutico, eles são vanguarda. O primeiro é o time Lockheed Martin Skunk Works. Isso aqui é um time que surgiu na época da Segunda Guerra Mundial, que eles foram capazes de desenvolver um projeto da aeronave P-38 Lightning em apenas duas semanas. Os caras fizeram todo o projeto. E nasceu essa subdivisão dentro da Lockheed Martin. E a Boeing, quando viu que esse modelo era bom, eles criaram também a Phantom Works. O nosso nome, inclusive, de Enhanced Works, veio porque nós temos essas duas empresas como modelos. Para a gente, a Skunk Works e a Phantom Works. Como eu já tinha dito, os drones são a tecnologia do momento. Principais mercados, Consumer, Commercial e Military. Projeções de crescimento consistentes de 30% ao ano. Estimados em 10 anos. PwC, PricewaterhouseCoopers, é uma grande empresa de consultoria mundial. Eles falam que o mercado de drones em 10 anos é de 127 bilhões. Então, daqueles 700 bilhões que a gente tinha falado, esses 127 não estão lá dentro. Isso aqui são novos negócios gerados por drones. Está certo? E eles estimam, isso aqui é um dado que eu coloquei, que é interessante para o Brasil, que 32,4%, basicamente um terço de todo esse dinheiro, está em aplicações agrícolas. Então, o Brasil é um país que está apto a desenvolver isso daí. E a Associação Internacional de Veículos Aéreos, a UVSI, estima que esse mercado é de 85 bi, sendo a agricultura 80% das aplicações militares não comerciais. A PwC, quando ela fala de 127 bilhões, ela está juntando tudo, civis, militares, tudo. Certo? Para a gente ter uma ideia, o que são aí os drones militares, né? A gente tem aí o Predador da General Atomics, Shiba, o Camcópter, o Hi-I. Esse cara aqui, vocês já devem ter visto, foi extensivamente utilizado lá na Guerra do Afeganistão. É um drone que eles fizeram para substituir os caças, né? O caça, além dele ser muito caro, ele carrega uma pessoa dentro. Se é abatido, você perde vidas. Esse cara, ele custa aproximadamente 20% do preço de um caça e faz o mesmo serviço à distância e não coloca ninguém em risco, tá? Mas, é um drone que está custando aí cerca de 15 a 20 milhões de dólares, né? Então, valores muito altos, né? Mas, materiais de primeira linha, sistemas de controle embarcado de última geração, guiamento via satélite, são tecnologias que agregam valor a esse indivíduo. Essa Skibel, uma empresa austríaca, ela nasceu fabricando detectores de minas, certo? Aquelas minas explosivas. E aí, eles falaram assim, poxa, a gente tem que ter alguém para olhar de cima esses campos. E eles desenvolveram essa aeronave aí, o CamCopter. É uma aeronave que pesa aí 150 quilos, mais ou menos, carrega 50 quilos, autonomia de 4 horas, e custa hoje 950 mil euros. Basicamente, um milhão de euros. É uma aeronave ainda muito cara, né? Para uso civil. E quem está usando hoje, basicamente, são forças armadas do mundo inteiro. O Brasil, a Marinha do Brasil, esteve olhando para comprar essa aeronave, mas acabou não fechando o contrato. E aqui é o Hi-I. É uma aeronave holandesa, também de reconhecimento, de emprego militar. E hoje, por volta de 2 milhões de reais, colocado aqui dentro do Brasil, já tem representante dessa aeronave aqui no Brasil. Drones Consumer, né? Aí, quem é o grande player do mercado é a DJI. Chinesa. Então, tem aí o Mavic e o Phantom 4, que são duas vedetes. E ali eu fiz questão de colocar, na primeira colocação ali, o 3D Robotics Solo. Por quê? Porque é um drone que não existe mais. Essa empresa, a 3D Robotics, apesar dela ter criado um drone excelente, de grande qualidade, com muita inovação, muita tecnologia, mas eles não têm o volume dos chineses. estima-se que a DJI vai atingir, agora no ano de 2018, um milhão de unidades entregues. Certo? Um milhão de drones entregues. Então, eles não aguentaram, a 3D Robotics não aguentou a competição de preço. E eles fecharam. Então, a gente já vê que esse mercado aqui, de Consumer, ele é um mercado que já está mais ou menos consolidado. Muito difícil de você entrar aqui nessa briga. Outra categoria que está aparecendo aí são os heavy lifters, né? São aqueles que carregam muito peso. Hoje, grandes players é a Boeing e a Grif. A Grif e a Boeing estão falando aí de 500 libras. A Grif não fez nenhum voo ainda. A Boeing já fez um voo com aeronave cativa, que a gente fala. Eles amarraram ela, tá certo? E fazem o voo somente para testar a parte eletrônica. O controle de toda a eletrônica e mecânica do drone, né? Mas, aqui, o desafio é você carregar muito peso. São drones que carregam muito peso. E existem também os drones de passageiros, né? Vocês já devem ter visto que a Uber está com uma parceria muito grande aí com Bell Helicopters, Boeing, né? Estão tentando fazer um Uber autônomo aéreo, né? Para você poder chegar aqui na porta da Campus Party e chamar lá o seu Uber Drone. Ele vir, pegar você e levar para onde você quiser, né? Eu coloquei aqui dois caras que já estão bem avançados nisso, que é o Workhorse Surfly e uma empresa que se chama Passenger Drone, né? A Passenger Drone, o drone dela pode ser tanto Managed, né? O homem pode estar controlando como ele pode ser Managed, né? Tem as duas opções. Outra aplicação grande é para linhas de transmissão, né? Você tem que inspecionar. Você tem linhas de transmissão que tem aí, sei lá, 200, 300 quilômetros e às vezes rompe essa linha de transmissão e você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se foi só um cabo que partiu, se foi uma torre que caiu, se é a vegetação que encostou e está descarregando. Então, como que é feito hoje? Muita gente pega e desloca equipes por terra, né? Os caras vão lá no caminhãozinho deles, né? A CPFL tem várias equipes para fazer isso daí e os caras têm que ficar olhando, falando assim, poxa, o mato aqui está alto, a gente tem que roçar o mato. Ah, não, caiu uma torre. Então, chama a equipe de torre. Então, primeiro vai uma equipe para detectar o problema, depois aciona outra equipe para solucionar o problema. Enquanto isso, é gente sem energia elétrica, né? Para diminuir esse problema, hoje essas inspeções de linha são feitas com helicópteros. Custo médio de 6 mil reais a hora, tá certo? Caríssimo, difícil, envolve muita gente, é uma operação complicada e pesada, né? E os drones também estão sendo equipados com câmeras termais. Por quê? Porque nos pontos onde você tem descarga elétrica, essa corrente, ela gera calor e ela altera a temperatura. Então, você dá conta de enxergar quais são os pontos que você está tendo fuga de energia. também na parte de geração elétrica com geração eólica, você precisa de inspecionar essas turbinas. E essas turbinas, elas são muito altas. Elas têm, geralmente, a altura de prédio aí de 20 andares, 30 andares. O disco delas tem 77 metros a 80 metros. E você não tem gente com escada para ficar subindo lá. Então, o que os caras fazem? Eles têm drones que eles vão lá inspecionar. Hoje, um grande problema que esse pessoal aqui está enfrentando, o que é? Como esses geradores, eles deslocam grandes massas de ar, se você vai fazer isso com um drone muito pequenininho, o ar empurra o drone para longe. Então, eles estão buscando drones pesados, que têm alta inércia e que não vão ser empurrados para longe por causa da força das turbinas. Também aqui, uma imagem termal, que eles também conseguem analisar se você tem trincas na estrutura. Essas passam feitas de fibra de vidro. Se você tem alguma trinca ou se você tem delaminações na ponta, se você tem alguma coisa que está soltando. Tudo isso, eles são capazes de detectar e informar para o operador qual é a ação a ser tomada. Nascendo aí os drones de pulverização agrícola, a Phaser da Yamaha, aqui é interessante. Esse daqui talvez seja o drone mais antigo em operação no mundo. Desde a década de 90, desde 1993, a Yamaha pulveriza campos de arroz no Japão. Hoje, metade de todos os campos de arroz do Japão são pulverizados por esse cara. Mas desde 1990, eles estão pulverizando. A DJI também entrou no mercado e a SZ Drones também entrou. É interessante que é o seguinte, todas essas soluções não são soluções adequadas para o Brasil. Por quê? O mais pesado, que é o Phaser, ele carrega 16 litros. Quando você vai fazer uma pulverização, você precisa de aproximadamente de 10 a 15 litros por hectare. E quando você vai pensar em soja aqui no Brasil, que as pessoas plantam 2 mil, 3 mil, 5 mil hectares, você ia precisar de 5 mil drones desse daí para fazer a pulverização. Então, obviamente, isso daí não dá certo para o país. A DJI são só 15 quilos, SZ Drones são 15 quilos também. Mas é pouco. Ainda é muito pouco. Bom, terminado isso, vamos falar aqui dos desafios. Hoje, para vocês terem uma ideia do que é que está acontecendo, onde são as barreiras que as pessoas estão encostando e tem muita questão aberta. As pessoas não têm solução ainda, estão tentando encontrar solução para uma série de perguntas. Primeiro, eu vou fazer um drone. Ele é asa fixa ou asa rotativa? Ou ele voa igual um avião, a asa dele fica paradinha, ou ele voa igual um helicóptero que a asa dele gira. Asa fixa. É muito bom para você carregar peso e ele, como ele exige menos potência, você dá conta de voar muito tempo com ele. Porque, imagina, se você tem um avião de dois lugares e você quer carregar duas pessoas, você dá conta de fazer isso com um motorzinho de 60 HP, 60 cavalos. Para você fazer a mesma coisa com asa rotativa, você precisa de 200 cavalos. Então, um precisa de 60, o outro precisa do triplo. 200 cavalos. É muita, muita potência a mais. Então, ele vai consumir mais combustível e a autonomia dele vai ser menor. Se a gente estiver lidando com motores elétricos, a razão é a mesma. Esse cara consome as baterias três vezes mais rápido do que aquele lá. Tudo bem? Mas, existe um trade-off aí. Esse sujeito aqui, ele te entrega uma precisão que aquele lá não entrega. Por exemplo, o pessoal de Fukushima, no Japão, eles construíram um drone de asa rotativa para poder entrar naquela usina que teve acidente com precisão, está certo? Porque, eles têm que poder parar, girar, para saber onde estão os focos de contaminação, qual a extensão deles, eles querem realizar medidas, tudo bem? Então, tudo isso é um trade-off que você tem que analisar. duração da sua bateria ou do seu combustível, está certo? Versus precisão. E também alcance. Esse cara aqui, ele tem alcance de muitos, muitos, muitos quilômetros, centenas de quilômetros. E esse daqui, a gente fica em torno de dezenas de quilômetros. Ele é bem reduzido. Por quê? Porque o asa fixe, ele atinge velocidades maiores e como eu falei para vocês, ele tem um tempo maior de voo. O asa rotativo, velocidades menores e menor tempo de voo. Outro problema que também não está solucionado, as pessoas ainda não, não estão sabendo como lidar com isso. Todos aqueles drones pequenos que eu mostrei para vocês da DJI, todos eles, eles são elétricos. Absolutamente todos. Está certo? Então, se você pegar todos esses drones consumer, elétricos, eles são elétricos. todos os drones grandes, aquele Predator que eu mostrei para vocês, todos eles são a combustão. Porém, no meio do caminho, os drones médios, os motores pequenos, eles não têm potência suficiente, os motores elétricos pequenos não têm potência suficiente para mantê-los. Tudo bem? E os motores grandes são pesados demais para eles. Então, aqui no meio, existe uma lacuna e as pessoas estão se batendo ainda para resolver. As soluções ainda não estão garantidas para esse tipo de drones. Está certo? E as pessoas, hoje, que querem desenvolver esses drones médios, estão partindo para soluções híbridas. Está certo? Porque eles entendem que aí no meio tem que ter alguma coisa que é meio mecânico, meio elétrico, às vezes meio solar. Então, o pessoal está tentando dar uma sobrevida a esses drones de médio porte. Outro grande desafio é com relação ao peso que você levanta. Certo? Obviamente, a gente quer drone para algumas aplicações que carregam grandes pesos. Por exemplo, hoje, você vai no Porto de Santos, você tem um guindaste operado por uma pessoa que tem que levantar um container e colocar esse container dentro de um determinado local no navio. A ideia com drones de auto payload é que eles sejam capazes de, através de inteligência artificial e reconhecimento de imagens, reconhecer qual que é o container que eles têm que pegar, fazer o lift do container, identificar o local dentro do navio que eles têm que colocar esse container e depositar esse container lá. De forma organizada e de forma alimentar um sistema que quando o sujeito for descarregar o navio ele saiba exatamente onde essas coisas estão. Eu não sei se vocês viram também, eu tentei achar o vídeo e depois não consegui, nos Estados Unidos, uma empresa chamada Boston Dynamics, eles desenvolveram uns cachorros, robóticos. Para que serve aquilo? Às vezes, quando você tem conflito e você tem, por exemplo, que atravessar uma zona de cinco, seis quilômetros, você não dá conta de fazer isso com um helicóptero, você vai se abatido, certo? E a única chance de você fazer isso, às vezes, com o carro não dá porque o terreno é irregular, tem trincheira, está minado. Então, a única solução, até bem pouco tempo atrás, é você pegar um soldado, colocar as coisas nele e ele atravessar. A criação daquele cachorrão lá foi para quê? Ele é um carregador de carga. Você está precisando de genicilina, você está precisando de remédio, você está precisando de informações do outro lado, você coloca isso naquele cachorro e ele atravessa. Porém, hoje, já existem empresas que estão fazendo drones para isso, drones que voam abaixo ao futuro para não serem feitos por nenhum radar e juntar o máximo de eles serem abatidos. E esses drones, às vezes, também têm que carregar grandes pesos. O problema de grandes pesos é que o seguinte, você vai precisar de materiais mais nobres, você não vai poder fazer o seu drone de alumínio. Por quê? Porque cada quilo a mais de alumínio que você coloca é um quilo a menos de carga que você pode levar. Então, você vai ter que partir para materiais nobres como titânio e fibra de carbono. Então, você vê o seu preço aumentando bastante, você vê a sua complexidade de engenharia e de análise estrutural explodir também. Você vai precisar de supercomputadores de software de última geração para fazer essa análise. Bem? Os pequenos, geralmente, são feitos com plástico injetado, aqueles que não carregam muito peso. Então, eles não representam um grande problema hoje. Mas, os heavy lifters, eles são hoje um grande problema. As pessoas querem fazer isso. Não só para containers, como eu falei para vocês, mas você está, por exemplo, construindo um prédio, você precisa levar uma liga de aço acerta a 30 andares de altura, você precisa de um heavy lifter. São drones que, no futuro, nós vamos ver eles comuns convivendo com a gente, inclusive porque heavy lifter é a partir de 50 quilos. Se a gente está pensando num drone capaz de carregar duas pessoas, ou duas pessoas como eu para 360 quilos, mais ou menos, você vai pegar e vai precisar de um drone heavy lifter. Não tem jeito, você vai precisar de um drone empurrado, um drone muito parrudo. Outra complexidade, esse daqui é o Evolo. Ele, por enquanto, o cara ainda não fez ele drone, por enquanto, ele só é manned, mas eles querem fazer ele drone também. Eu conheci esse pessoal na feira de Friedrichshafen, na Alemanha, ano passado, não, dois anos atrás. Eles estavam só com mock-up e o ano de 2017 eles fizeram o primeiro voo. o que é interessante? É uma aeronave de 18 motores. Imagina você controlar 18 motores ao mesmo tempo. Isso é complicadíssimo. Inércia de todos eles, às vezes compensação de rotação, tá certo? Alguém pega uma rajada de vento de um lado mais do que do outro e você tem que controlar esses motores de modo a garantir a estabilidade do seu drone. Então isso é outra coisa. Conforme você vai crescendo a complexidade do seu drone, não só em número de motores, mas também em número de partes móveis, porque às vezes muita gente olha para um drone octacóptero e olha para um avião, um drone tipo avião e você fala assim, poxa, esse octacóptero ele tem oito hélices, então ele é muito mais complicado do que esse cara que tem uma hélice só. Não, você tem que lembrar que esse cara que tem uma hélice só, ele tem no mínimo mais três superfícies móveis, mais três superfícies que se movem, que são a hileron, leme e profundor, no mínimo. Tudo bem? Então você também tem que fazer o controle de um motor e mais três superfícies móveis. Então, outro grande passo, isso daqui é mais para o pessoal de controle, controle e automação, é você dar conta de controlar esses sistemas complexos. Outra coisa muito complicada, os pássaros vão em bando, cada um se controlando e eles não chocam um com o outro. Aqui está um grande desafio para o pessoal de inteligência artificial, que é você pegar o seu drone, munir ele com vários sensores de proximidade, tipo T-Cast, ele identificar quais são os drones que estão próximos dele, ele saber qual é a velocidade que esses drones que estão próximos estão se deslocando, ele saber a velocidade dele, ele prever ponto futuro de todos esses outros drones e o dele e garantir que não vai ter choque, que não vai ter colisão. Certo? Isso daqui é o que vai atrapalhar muito a vida do Jeff Bezos da Amazon, porque ele queria fazer um sistema de entrega automatizado com drones, mas você imagina o dia que ele tivesse, sei lá, 200, 500 drones em Nova York fazendo entregas. O risco desses caras colidirem é grande. Então você tem que ter sensores, tá certo? E você tem que ter também uma inteligência artificial muito desenvolvida pra conseguir evitar essas colisões e assim, a colisão entre drones ela ainda é o menor dos problemas. O pior dos problemas é se você pegar e enfiar um drone numa turbina de um 777 da Boeing, certo? Você pega um 777 e entra um drone voando dentro da turbina dele e você derruba o avião. Então, é um outro problema grande a ser resolvido, né? E, por último, eu digo que é muito difícil você fazer voar além dos limites. O exemplo que eu vou dar aqui pra vocês é da Boeing, né? Uma gigante. Agora, em 2018, eles soltaram esse vídeo aí promocional deles que eles investiram 150 milhões de dólares num drone Heavy Lift. É um drone pra carregar até 230, 220 quilos. Beleza? E os engenheiros que trabalharam nesse projeto não são engenheiros que têm anos de experiência, não. Vocês vão ver pelas cabeças brancas que são engenheiros que têm décadas de experiência. Tá certo? O pessoal mais novo geralmente é o pessoal que mexe com controle e programação. O pessoal mais de cabeça branca é o pessoal de estrutura, aeronáutica, tá certo? Superfície de comando. e vocês vão ver o que que é o único voo que eles conseguiram fazer até agora. Quando eu vi o voo eu fui inspirado por isso. Essa equipe de engenheiros foi capaz de fazer o impossível e de oferecer um protótipo. em um momento de três meses nós levamos um conceito de um pedaço de papel até o próximo... Veja só uma coisa. Ele falou assim, eu acredito que esse meu time está apto a fazer o impossível e entregar um protótipo. Se a Boeing, que é uma empresa que faz aeronaves gigantescas, tá falando que ela montou um time capaz de fazer o impossível e entregar um protótipo, então você imagina a complexidade que não tem esse protótipo, certo? Flying Vehicle. E esse foi o único voo que ele fez mesmo, tá? Mas isso já é uma coisa game changer, tá? Mais uma vez, ele está falando que ele quer estender o range, o alcance, estender o payload, a quantidade de carga que ele carrega. você pode mudar a maneira que nós delivermos goods. Você realmente tem uma convergência de tecnologias agora em termos de hiper-elecricas propulsões, vertical take-off e landing, e autonomia. tivermos que desenvolver motores elétricos apropriados, generadores apropriados também, conversores e reguladores de energia. for future businesses such as maybe an electrically vertical take-off cargo. This is my dream job of trying to come up with something new that the industry doesn't have yet. So it's exciting. The company really is trying to change the future of the world. They are driving and on the leading edge and pushing the envelope but doing it in a smart way. Boeing is at the cutting edge of technology in aerospace. We have a chance here to really change air travel and we'll look back on this day as a first step. It's a simulation, não é ele voando realmente. Bom, por fim, falar um pouquinho da Hancid Works e como que a gente entrou nesse meio. a gente está desenvolvendo um drone heavy lift a gente foi investido com 1 milhão e 100 mil dólares pela Positivo Informática a gente vai fazer a apresentação do nosso protótipo no fim de abril na Agri Show de Ribeirão Preto. A gente está fazendo um drone de 250 quilos 150 quilos de payload e a gente está pensando no mercado agrícola. a gente vai demonstrar em abril se Deus quiser e a gente conseguir fazer todos os acertos de controle do protótipo um voo controlado com pulverização e desvio de obstáculos tá certo? Para ele poder pulverizar desviar de árvores detectar carros pessoas né? Parar e a nossa ideia é que hoje ao invés do cara comprar um avião de 2 milhões de reais tá certo? E ter todos os riscos envolvidos que ele seja capaz de comprar um drone de 400 mil reais tá certo? Que custe 20% disso que faça todo o trabalho e que ao invés de ter a limitação do avião que você só pode voar de dia que você tem que voar a uma distância máxima de 6 metros que a gente possa voar de dia de noite que a gente possa voar 1 metro da plantação que a gente possa fazer um monte de outras coisas certo? Bom, eu não sei se eu tenho tempo tem tempo ainda? Se eu tiver tempo tô aberto a perguntas vai levar um acho que ele vai levar o microfone aí pra você Juliana que horas são? É, eu acho que eu falei rápido demais eu tava com medo da apresentação ficar muito grande acabei acelerando desculpa tá certo? Alô Bom dia Bom dia Eu sou João Carlos eu trabalhei como pesquisador da FAPESP desenvolvendo umas redes de sondas pra coleta de dados em lugares de difícil acesso e aí nós instalávamos usando drones só que o problema que era um dispositivo que ficava na copa no docel das árvores e ele servia pra captar abelhas pra conseguir coletar distantes florais só que a turbulência gerada pelas asas rotativas dificultava a instalação e retiro desse tipo de drone aí eu vi que você mostrou asas fixas e rotativas mas existe alguma pesquisa dentro do seu campo de análise sobre outros tipos de movimentação de asa como por exemplo a movimentação das asas da Dragonfly da libélula que existe supostamente pelo que eu entendo tem uma uma movimentação que economiza energia pra fazer elevações e controle que seriam asas móveis mas não rotativas então não sei alguma coisa do tipo isso daí é uma coisa que vive nas ideias dos engenheiros aeronáuticos já há muito tempo porém essas asas móveis do tipo ornitóptero que elas batem as asas é um movimento extremamente complexo porque ela não só bate como ela também tem um movimento de avanço e recuo o que ela faz na verdade ela desenha um oito com a asa e você arruma um mecanismo que faça isso é complicado demais então ao passo que você vai aumentar a sua eficiência tá certo no voo você vai aumentar demais a sua complexidade mecânica demais o seu peso você vai precisar de muita potência porque o que que acontece quando a asa tá parada beleza ela tá parada e quando ela tá girando ela tem ali uma velocidade constante agora olha a complexidade desse voo tipo ornitóptero aí da libélula a asa vai pra trás aí você gasta energia ela tá com velocidade pra trás pra frear ela aí você freia aí você gasta energia pra acelerar ela pra frente ela ganha velocidade você freia ela de novo inverte o sentido então isso é muito complicado agora o seu problema de colocar a sonda eu acho que ele é um problema simples é eu acho porque o negócio é o seguinte existe aí pra eu não sei qual era o peso dessa sua sonda mas deve ser uma sonda leve né quantos quilos mais ou menos 500 gramas 500 gramas então ela ela é pequena o que que você pode fazer você pode simplesmente colocar um sistema de guindaste com carretel que depois que o drone decolar ele vai desenrolar esse guindaste vai deixar uma distância aí de dois metros que aí você praticamente vai acabar com esse problema de turbulência aí o cara que tá controlando ali ele tem que ser bom de mão pra acertar direitinho e colocar mas se você colocar um sistema desse de guindaste de você poder recolher e destender a linha você separa a sua sonda do drone e você afasta esse problema da turbulência né eu acho que talvez a solução seja mais fácil você buscar por esse lado é feito assim no momento tipo descemos até o local mas ainda é um pouco complicado dependendo da vegetação e fazer a instalação à distância porque dependendo da situação a copa da árvore ela tem que ficar elevada a sonda tem que simular uma flor artificial então ela não pode descer né dentro da copa então você tem que fazer uma instalação aí é um problema da sonda de como ela fica na superfície e não cai depois mediante a vento e tudo mais antes de retirar né mas por enquanto o desenvolvimento ele segue no caminho dele pra conseguir fazer essa instalação e evitar que essa coleta seja efetuada através de alguém que sobe na árvore que é muito mais difícil beleza parabéns aí pelo projeto Celso bom dia bom dia bom dia meu nome é Thiago e eu tô começando agora nessa rama aí da parte de drone uma dúvida você comentou que a sua a sua ideia de trabalho é pra área de pulverização sim que tipo de software que você recomenda pra uma estrutura aonde você vai fazer os mapeamentos da estrutura de hectares o que você recomenda pra esse caso é como é que é o seu nome mesmo? Thiago Thiago infelizmente eu não tô conto de te recomendar nada porque é o seguinte pra você entender a pergunta que ele fez é muito interessante eu não tinha aberto essa explicação vou explicar aqui mais um pouquinho é o seguinte quando você vai fazer a pulverização antes de fazer a pulverização você precisa de saber o que que você vai pulverizar e onde você vai pulverizar então antes de vir um drone pulverizando vem um drone que ele faz o reconhecimento do terreno tá certo ele possui câmeras multispectrais que porque a gente enxerga na região do visível aí em torno de 200 e 800 nanômetros comprimento de onda que a gente enxerga né e esses caras eles enxergam fora também desses limites o que que eles fazem então eles sabem que toda vez que o sol bate na folha das plantas e que as plantas emitem um determinado tipo de ultravioleta quer dizer que aquelas plantas estão doentes então elas precisam de tratamento né isso é uma ideia pra você otimizar a aplicação de pesticidas porque hoje um dos problemas que a gente tem com alimentos o que que é é que a gente ingere alimentos com pesticidas demais então a ideia no futuro é que os drones sejam capazes de enxergar as doenças e aplicar os pesticidas somente naquela região onde precisa ser aplicado tá hoje essa parte de imageamento é o que mais tem se pesquisado é o que mais já tem empresas tipo o pessoal da AgriBots Exmobots já tem muita gente fazendo isso e quando eu fui entrar o que que era a minha ideia eu falei assim não apesar até brinco com a minha esposa a minha esposa vai palestrar aqui também mas ela vem na Campus Party há muitos anos eu a primeira vez eu não tenho nem rede social cara eu sou um analfabeto eletrônico sabe o meu negócio eu sei fazer cálculos estruturais aerodinâmicos né eu converso bem com as partes mecânicas e elétricas o que eu sei fazer de computação é virar pro cara que faz o projeto pra mim de controle e fala assim eu preciso que faça isso e as vezes ele vira pra mim e fala assim é impossível o que você tá me pedindo né então eu não entendo muito disso e quando a gente foi fundar a empresa eu deixei muito claro pros meus sócios eu falei assim se a gente for entrar nesse ramo de imaginamento que já tem muita gente a gente não vai dar conta de ser um game changer por quê? eu não tenho experiência nisso eu não tenho expertise nisso eu não sei programar uma linha de código em 1997 no segundo ano da faculdade eu passei arrastado nas duas matérias de programação eu não entendo isso tá certo então eu sugiro que você procure uma empresa chamada é a empresa que me demonstrou assim maior seriedade maior conhecimento que se chama Agribotix Agribotix é um pessoal dos Estados Unidos eles desenvolveram o software e desenvolveram também um dronezinho pra carregar os sensores pra poder fazer todo esse imaginamento infelizmente é a única coisa que eu posso te falar eu não sei responder mais do que isso desculpa bom dia Antônio Stroski eu fui gestor da área ambiental no Amazonas eu acho eu penso o seguinte o drone é uma ferramenta que chegou de uma importância enorme pra quem tem que fazer monitoramento ambiental um grande público que vai usar isso certamente no país são todos os órgãos ambientais estaduais e também dos municípios eu queria ver por exemplo uma recomendação nós temos por exemplo monitoramento das unidades de conservação que são importantíssimas onde tem que verificar atividade legal de garimpo de ouro extração de madeira extração de madeira de terras indígenas então essa ferramenta é fantástica mas tem áreas que são enormes como por exemplo reserva do Cujubim no Rio Juruá no Amazonas tem mais de 2 milhões de hectares eu conheço lá o Rio Juruá pois é então você imagine como isso é importantíssimo depois eu até conversar com você de recomendação que a gente vai precisar realmente eu acho que nessas grandes unidades de grande extensão provavelmente a unidade de asa fixa seja mais recomendada sim exatamente para essas unidades grandes você vai ter que usar uma asa fixa uma outra solução que estão arrumando aí mas ainda não tem nada concreto é porque é o seguinte o asa fixa ele tem um problema que é você precisar de pista para decolar pista para pousar ou então ele precisar de ser catapultado e ele possui uma velocidade mínima de operação você não pode baixar daquela velocidade entendeu mas existe um pessoal de São José dos Campos de uma empresa chamada Altavi que eles trabalham com balões cativos a Google investiu neles o que eles fazem eles tem um balão eles colocam um roteador de internet lá e colocam ele em determinada altura então a ideia deles o que é é que aqui na Campus Party daqui a sei lá dois, três anos ao invés da gente ter esse monte de cabo aí eles vão chegar aqui com um balão vão prender o modem vão levantar ele aí a cem metros e aí eles vão ter um Wi-Fi monstro aqui certo que terminou a feira eles tiram o balão e levam embora e eu falei para eles que uma das coisas que eu acho que é o próximo passo para essa aplicação de grandes distâncias e de baixas velocidades é você ter um dirigível é você fazer um drone do tipo dirigível por quê? porque o dirigível você vai inflar ele ali com com hélio né ou uma mistura de hélio com ar atmosférico e você vai fazer o cálculo da altura que ele vai atingir por quê? porque enquanto é em grosso modo a densidade do gás lá dentro for menor do que a do ar externo ele vai subir só que conforme você vai aumentando a altitude né o ar vai ficando mais rarefeito então o pessoal faz um cálculo e fala assim olha com tantos por cento de hélio e tantos por cento de ar atmosférico o meu drone vai subir até tal altura então o que eu falei por isso? eu falei assim olha você tem que fazer o quê? você tem que colocar um carretelzinho igual o carretel que eu falei lá da sonda e aí você tem que pegar o drone e soltar por quê? ele não vai estar com o motor ligado a hora nenhuma ele vai subir e vai estacionar numa altitude aí você fala assim ah eu quero percorrer o rio Juruá inteiro certo? sei lá deve dar uns 400 km talvez mais aí beleza ah então eu vou pegar uma corrente de ar e vou com o motor desligado aí você vai pô comecei a desviar muito então você liga os motores elétricos faz a correção volta pra sua rota e desliga tá certo? e ele vai filmando tudo direitinho pra você na hora que tiver que voltar você liga os motores ele pega e volta o problema é na hora que ele chegar lá no seu posto ele tá alto então o carretelzinho vai ter que descer uma linha pra você içar ele pra baixo pra você pegar e aterrissar ele manualmente eu acho que essa é uma grande solução o problema que vocês vão ter é que o seguinte geralmente as pessoas que querem fazer esses monitoramentos ambientais tem o mesmo problema da polícia né a polícia ela quer um drone mas o que que ela quer? ela quer estar aqui numa sala de controle onde na frente do cara tem uma tela ele vê onde estão todas as viaturas e aí tem um roubo a banco em andamento ele quer um drone real time filmando o assalto filmando os caras em fuga pra eles estarem aqui vendo conversando com o pessoal de viatura e falando assim o cara virou na rua tal o cara parou em frente a casa número tal de muro amarelo e pulou o muro entendeu? então se você quer real time aí o seu link de dados tem que ser muito poderoso muito poderoso e aí ele vai consumir bateria também certo? e aí a complicação ela não é mais do drone tá certo? ela passa a ser do sistema de link de dados agora se você falar assim não eu não preciso de um link direto ele pode pegar gravar como se fosse uma caixa preta ele vai gravando o vídeo gravando, gravando, gravando e no final do dia quando ele voltar eu faço o download aí já é bem mais fácil bem mais simples certo? Olá, bom dia meu nome é Mara sou da empresa Geoeduc e como nós fornecemos treinamentos na área de tecnologia a gente tem tido muito essa procura por treinamentos na área de drones eu queria perguntar para você qual área que você acredita que esteja mais buscando essa tecnologia seria a área a gente vê muito falar sobre agricultura mapeamento ambiental se seriam essas áreas e quais são as dificuldades que você acha que nesse momento essas áreas mais apresentam para a utilização dessa tecnologia Mara hoje eu diria que o mercado que está mais próximo a se apoderar de drone é o mercado de surveillance de vigilância hoje o que o pessoal isso está para acontecer está certo? você já deve ter visto que existem vários condomínios que um sujeito pega e faz uma rota pré-determinada de moto e aí antigamente tinha um problema que era o seguinte o cara tinha que fazer uma determinada rota um condomínio gigantesco e ele não fazia a rota ele parava em algum lugar ficava conversando com alguém então os caras pegaram e criaram checkpoints então ele tem que fazer um quadrado eles colocam um checkpoint aqui um aqui um aqui e ele volta então ele tinha que descer ir lá fazer o checkpoint tinha que dar uma olhada só que isso é gasto com seres humanos você tem que comprar uma moto e deixar ali a disposição do cara está certo? você tem várias complicações e hoje as pessoas querem sair disso a ideia como eu falei aqui no início é do drone as a service eles querem o drone como um serviço eles não querem o drone como um brinquedo como alguma coisa que você pode pegar e sei lá brincar na festa de aniversário do seu filho filmar casamento não, não é só isso hoje a área de surveillance de vigilância ela está muito próxima de colocar os drones em operação muito próxima então eu acho que condomínios grandes empresas que tem que ficar monitorando um perímetro muito grande tá certo vigilância ambiental desde que não seja dessas proporções que o senhor Antônio falou você tem por exemplo aquele desastre de Mariana se você tivesse um drone que todos os dias ele estivesse monitorando a barragem você poderia ter detectado esse problema com antecedência e se você não pudesse ter evitado pelo menos você conseguia mitigar bastante você conseguia tirar a população do local antes entendeu? então eu acho que quem está próximo de se apoderar dessa tecnologia de drones é a área de surveillance por quê? porque hoje o único impedimento que você tem é legal é legislação da ANAC que não está ajudando entendeu? por quê? porque eles falam que se você vai passar por exemplo num condomínio fechado em cima da casa de alguém você precisa de ter uma autorização expressa por escrito dessa pessoa né? então a legislação hoje ela não ajuda muito principal entrave então legislação e mercado que mais vai crescer acho que nos próximos cinco anos é esse mercado de surveillance de vigilância monitoramento existem muitas pessoas hoje que já me procuraram também falando assim olha eu trabalho com transporte de valores aquelas empresas BRICS ProSegur o que que eles querem fazer? eles querem ter um drone pra acompanhar o carro forte deles porque hoje bandido que assalta carro forte o cara chega pra matar todo mundo arrebentar abrir e é impossível pra polícia ficar fazendo escolta de todo mundo então o que que o pessoal já pensou? um drone que andasse junto junto com com o carro forte e que conseguisse ao menor perigo tá certo? o pessoal aperta um botão esse drone decola dispara uma câmera que começa a filmar e faz uma transmissão de dados pro pessoal pelo menos ver quem é que tá cometendo o crime então eu enxergo que esse é o próximo mercado que vai bombar aí com o drone mais alguma pergunta? pessoal muito obrigado tá certo precisando de conversar comigo aqui estão os meus contatos até mais tchau tchau tchau